Oi gente, bom, já levantei Agora são 5h05 Eu botei essa blusa Essa legging aqui Bota, não tá dando pra ver porque tá um pouco escuro Eu passei um pó no rosto E meu cabelo chapinho nem saiu direito Então acho que eu não vou nem reforçar direito Porque eu não amarrei Então é isso, tá bom A gente já tá saindo de casa e meu padrasto vai levar a nós E depois eu gravo mais pra vocês, tá bom Quando a gente estiver lá perto, quando a gente estiver chegando Quando a gente estiver lá, tá Beijo Oi gente, bom, cheguei aqui agora Eu tô indo nessa rua aqui, ó, que é no final da rua Daí a gente vira É o cara olhando assim Daí a gente acabou de passar ali na frente, que tem uns guarda e tal Mas nem visitaram nós, porque nós só sem bolsa Então é isso Deixa minha gente ali olhar Beijo Gente, cheguei, tô na grade O palco tá ali, ó Como vocês estão vendo, eu tô muito perto E o palco tá ali, ó Tô bem perto mesmo Então é isso, beijo Tem umas pessoas ali já, ó Mas tá vazio Isso daqui vai lotar, lotar Vai ter mais de um milhão de pessoas Então é isso, beijo Se você tá mal acompanhada Esse cara vai cair, só sai e não faz nada Te troca por um amigo, te deixa no perigo a vocês Pra ele não picha, você tem escolha errada Hoje em dia eu quero te cruzar nada Mas comigo todo dia vai ser calma, amarrotada Se você tá mal aí, não entende, não é verdade Outra vez tem que nascer pra conquistar meu coração Eu tô vendo a sua hora, não é verdade Eu tô vendo a sua hora, não basta E aqui tem tudo que faz ajudar Tem seu cheiro, tá tudo Eu vou ver, eu vou ver E já é madrugada Já partiu de desespero Já vou ficar em casa Uma balada no meio do povo Vai que a gente se encontra de novo Uma balada no meio do povo Eu vejo um trabalho Com a razão afetada Eu quero só que não é o que quero pra mim E me desprevou E tava com saudade, amor Vai que a gente se encontra de novo Uma balada no meio do povo Eu vejo um trabalho Coração ameaçado Que hoje, nessa data tão especial Que é o nosso dia Chegou de todos os preparadores homestes do Brasil Que Deus abençoe a vida Vai, fica louca! Vai, fica louca! E a galera na balada bebe, deve, fica louca Vai, fica louca! Vai, fica louca! E a galera na balada bebe, deve, fica louca Vamos, vamos, vamos ser, vem! Já tá tudo preparado, hoje é dia de fechar Vamos pegar o frango, vem aqui, vem aqui, vem aqui Fala, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Hoje, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Uma, duas, três, já deu Já fiquei bem cara de pau Cinco, seis, amanheceu É o arroz, já não se cala E a galera da balada, bebe, bebe, fica louca Fala, fica louca, fica louca E a galera da balada, bebe, bebe, bebe Axe, a gente, se chama a tranquilidade Mas quem é ninguém faz ela Você fala, se chama a tranquilidade Af Kleinidade, difficult E tem pistola a militia 목 censura Foi com Deus, é fora E acho que eu vou deixar A vida aqui Se você voltar Eu cuido do amor Você é cuidado E no fim do dia Eu quero o seu abraço Pra gente deitar Juntos dormir e sorrir É o grito dos apaixonados Morreu, morreu, morreu Morreu Que a gente está no lugar É meio quente e eu tô perfeito Quero maquiar, eu tô em segredo Sente mais volta, cachorra dedo, vai! Baile de favela, que a árvore é baile de favela Do Rafael é baile de favela E o meu papo é parado pra pegar churras Quero maquiar, que a árvore é baile de favela Quero maquiar, que a árvore é baile de favela Quero maquiar, que a árvore é baile de favela Quero maquiar, que a árvore é baile de favela Terei os seus pés, das asas do sonho O morro é o coração Termina sem ti, entrega pra mim Capaltei meu corpo, a minha eterna paixão Me ama, viajante Coração independente Com você, a liberdade Não negue a você Um novo amor, nova paixão Diz pra mim Tô longe do chão Terei os seus pés Nas asas do sonho O morro é o coração Longe do chão Terei os seus pés Nas asas do sonho O morro é o teu coração Terei os seus pés Terei os seus pés Nas asas do sonho O morro é o teu coração Você diz que não precisa Diz que não precisa Diz que não precisa Diz que não precisa Ah, 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 ah Não diga não precisa Ah, 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 ah Tem que ser assim Pra ser meu coração Não diga não precisa Ah, ah, ah Tem que ser assim Pra ser de porra Quando morrer de ciúme E quando sua sensibilidade Identifica o perfume Isso é amor Tá rolando amor É o encontro de metas A rosa e o beijão Isso é amor Tá rolando amor É o encontro de metas A rosa e o beijão Isso é amor É o encontro de metas É o encontro de metas A rosa e o beijão